E esse vídeo é um oferecimento a melhor internet aqui da minha região, Acesse Comunicação. Essa é a internet que eu uso, que eu trago muito conteúdo aqui no canal, que você pode conhecer, eu vou deixar a fanpage, instagram, tudo aqui na descrição desse vídeo. Vem fazer parte da Acesse porque tecnologia é o que nos move. E dessa vez eu quero mostrar como tem uma função exclusiva aí no seu smartphone, tablet, no sistema Android, que podia até vir na ativa no Android 12. É uma função que pode facilitar o uso numa coisa que com certeza você faz no Android. Então eu vou contar aqui com o seu like, deixa o joinha nesse vídeo, é muito importante. E também vou pedir uma coisa bem importante, dá uma olhada no sininho aqui do canal, porque muita gente não está recebendo os vídeos. Então é rapidinho, entra aqui no canal aqui embaixo, aperta no sininho, desmarca. Começou a cair um temporal aqui pessoal, mas se inscreve e aperta no sininho novamente e marca todas. Para caso aí tenha acontecido um bug, alguma coisa, para quem sabe esse sistema funcione e você receba nossos vídeos. E sem mais enrolações, bora aqui para a tela do meu smartphone. Pelo que eu pesquisei, esse aplicativo é bem desconhecido, se chama MediaBar e faz uma função diferenciada, principalmente para quem curte música no smartphone. Fica até o final porque eu vou mostrar a função que ele faz primeiramente e depois eu ensino a configurar para vocês. E para fazer o teste eu separei aqui alguns aplicativos. o Nix, que é para você ouvir músicas offline, o Sua Música, que é para ouvir online e o YouTube, pois esse app funciona com todos e com certeza tem grande chance de funcionar com o que você usa aí também. Então entrando aqui no Nix, quando eu aperto aqui na música, ela fica rodando em segundo plano. E olha só o que acontece aqui em cima. Tem uma linha que eu posso voltar aqui a música. E apertando uma vez, eu posso parar a música. Dá para você pausar também. E com esse aplicativo dá para você configurar o gesto que você quer. Se eu colocar no YouTube, olha só, dá para puxar aqui em cima e estar controlando também. Então funciona online e offline também. E também funciona no seu app de música online que você usa também. Aqui eu vou tirar o volume porque tem direitos autorais e funciona também para você adiantar a música, parar com um toque só. Só não vou mostrar tocando porque tem direitos autorais e a gente não pode mostrar. E com certeza vai ser bem útil caso esteja tocando em segundo plano. Dá para você colocar gestos para parar, pular, para você adiantar ou voltar a sua música aí. Eu vou ensinar aqui como configurar, né? A gente vai desinstalar, instalar juntos. Como eu disse, se chama MediaBar e você pode baixar diretamente aí ou aqui na descrição. Então vou fazer aqui a instalação. É bem pequeno, com apenas 4.71 MB. Então vai ser bem rápido a instalação. Depois é só abrir, dar aqui em cima permissão, em acessibilidade, dê a permissão para o MediaBar. Talvez te peça a sua conta Google para poder logar aqui no app. E aqui então temos o botão, você pode escolher aqui o tamanho que vai ser o botão aqui do meio. Aperta aqui o Play. Você pode escolher o tamanho do botão. E aqui você pode escolher o gesto para um toque, dois toques e um toque longo. Também a posição da barra em cima ou embaixo. Transparente, desmarca. Podemos escolher também aonde vai começar. No canto de cá, no centro ou no canto de cá. E mais embaixo dá para escolher a cor também da barra, caso você queira. Infelizmente está em inglês, mas tem como colocar dois toques para pular a música. Para você colocar a música anterior, para pausar a música, tem como escolher entre muitas opções aqui. E depois da configuração feita, olha só como é que eu deixei. Troquei aqui a cor, tá pessoal? Tem como trocar a cor também. E para que funcione corretamente, veja que se a chave está ativa e dê as permissões para o app funcionar. E com certeza esse atalho pode ser bem útil aí no seu smartphone. E está aí então uma função exclusiva. Comenta aqui se você conseguiu também ativar, né? Veja se você deu a permissão, porque eu vi lá que muita gente nos comentários não conseguiu ativar lá do app. E vai ser bem legal ter essa função. Ajuda você não ter que entrar lá no aplicativo, parar a música ou passar para outra com essa função logo acima, perto da barra de notificações. Ou dá para colocar logo abaixo também. É isso pessoal, o vídeo foi esse. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.